Não são poucos os pontos de comércio da Avenida dos Cafezais que trabalham com grades nas portas. A medida tem sido adotada devido a onda de assaltos que se tornou um pesadelo para os comerciantes da região. Na semana passada, nós mostramos o caso da farmácia da dona Darlene. O estabelecimento dela já foi alvo dos ladrões 27 vezes desde que começou a funcionar. As câmeras de segurança registraram a última ação dos bandidos no dia 21 deste mês. Apesar disso, a dona Darlene afirma que não tem como trabalhar por trás das grades. Porque como que nós vamos atender um cliente que precisa de um remédio, precisa de tomar uma injeção, precisa sentar, precisa dar uma descansadinha, se trabalha com saúde. A farmácia não tem como trabalhar 24 horas em grade. O caso que chegou a ganhar destaque nacional foi o deste rapaz que após ser preso ao assaltar uma das farmácias da Avenida dos Cafezais, ainda se mostrou irônico durante a entrevista e terminou pedindo um autógrafo ao repórter Rodrigo Santos. Quer o que, um autógrafo? Eu quero, porque esse é o povo na TV, né? Olha lá! Ninguém quer falar porque todos têm medo de sofrer represálias. Os comerciantes contam que os assaltantes por aqui não se intimidam com nada. Mas a única comerciante que hoje aceitou mostrar o rosto não quer alimentar mais polêmica. Ela afirma que considera a falta de segurança uma consequência da falta de condições de trabalho que a polícia sofre na região. A informação que temos dos próprios policiais é que é uma viatura para toda essa região. Oito bairros. Oito bairros ou mais. Então, por exemplo, não dá conta. Por exemplo, enquanto ele está acudindo, o que acontece aqui comigo, está acontecendo no mercado, está acontecendo em outra farmácia. Sobre o prejuízo da última ocorrência, a comerciante afirma que os ladrões já tentaram cobrar os cupons de convênio levados do Caixa. Ela deposita a esperança nas câmeras de videomonitoramento já instaladas na avenida para controlar a ação de traficantes e de ladrões. E apela para a compreensão dos clientes devedores para poder recuperar parte das perdas. Eu estou contando com a colaboração, com a consciência de cada um que compra comigo, que assina notinha, que chega aqui e fala, não, eu devo isso daqui. Porque se ele dever 50, 100 e falar, não, eu só devo 30, eu só tenho que receber os 30, porque eu não tenho como provar. Então, vai a consciência de cada um.